É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoca, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Filhinho, hoje a mamãe vai sair, vou jantar fora. Uau, que legal é mesmo, é? E onde é que a gente vai, mãe? Não, Tinta, hoje a mamãe não vai te levar. Ah, por quê, mãe? Mas eu quero ir, pô, eu quero. Sabe, Tinta, porque hoje a mamãe vai jantar com o Cleomar. Lembra dele, não? Não, eu não lembro, quem é que é Cleomar? Ora, filhinho, aquele colega da mamãe que veio aqui jantar, tão legal. Ah, tá, agora eu me lembrei dele. É aquele gordo horroroso que parece que engoliu uma melancia, é aquele que vai sair, mãe. Aquele horroroso, feio. Não fala assim, meu filho, não fala assim, Tinta. O Cleomar é uma boa pessoa e ele é muito legal. É, eu sei, mas eu é que não vou sair com nenhum colega, nenhum, eu não vou sair e eu nem queria jantar mesmo, tá? Eu já tô avisando, nem adianta me convidar porque eu não vou, tá legal? Ah, meu filho, não fica assim. Bom, Tinta, e já está, tá bem, mas já está resolvido. Eu vou trabalhar e pronto. Tchau, querido. Então vai, eu nem queria, tá? Fica me dando esses beijos aí. Vai dar beijo no Cleomar, vai. Eu nem queria ir mesmo, nem tô com fome, nem queria ir. Ô, Júria, vamos organizar um campeonato de botão, sabe? A minha mãe vai sair hoje de noite, entendeu? Ah, claro, cara, vai ser muito legal. Ó, passa lá no Tuque, convida ele também, viu? Ah, claro, claro, tá bom, tá bom. Sabe, Júria, é que eu não tô gostando nada, nada, sabe? Dessa história da minha mãe sair de noite, entendeu? Ah, Tinta, a minha mãe faz plantão duas vezes por semana de noite, cara, e daí? Ah, eu sei, mas é que a tua mãe vai trabalhar, né? E a minha vai jantar com colegas. Ai, grande coisa, Tinta, não viaja, cara. Ó, legal mesmo, vai ser o nosso campeonato de botão, viu? E eu vou ganhar, já vou avisando, viu? Bem capaz, bem capaz pra ganhar. O campeonato de botão eu sempre ganho, cara. Ah, sai fora, meu. Boa noite, Tinta. Hã? Como assim? Como? É, como assim, Tinta? Bora, tu não és o Tinta? Eu sou o Luiz Henrique. Tinta é só para os íntimos, entendeu? Ah, claro, claro, entendi, entendi. Então, boa noite, Luiz Henrique, tudo bem? É, podia estar melhor. Hum, eu vou esperar a tua mãe, viu? Nós vamos sair para jantar. Ih, pode esperar, pode, olha aqui, ó, pode sentar, esperar ela sentado, viu? Porque ela demora muito pra se arrumar e às vezes ela sai mais horrorosa do que ela tava. Ah, Tinta, não fala assim. A tua mãe é tão bonita, tão elegante, né? É, mas eu vou te contar uma coisa, seu Cleomar. Ela ronca muito, entendeu? E também ela é horrível de braba. E tem outra coisa, ela tem um baita de um chulé. Chulé? Ai, estou tão bem. Ai, estou me sentindo assim, como vou dizer, completamente fashion. Mãe, mãe, vem rápido. O Cleomar tá passando mal. Eu acho que ele engoliu uma melancia. Ai, o que será que está acontecendo com aqueles dois? Eu vou correndo. Tinta! Ai, 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 ai. O Cleomar engoliu uma melancia. Boa noite, Cleomar. O que está acontecendo aqui, meu filho? O engolidor de melancias volta a atacar. Modos, Tinta, modos. O que é isso, filhinho? Que falta de educação, hein? Hum? É, chega, tá? Chega, Tinta. E depois a gente vai conversar. Eu ouvi tudo muito bem lá do banheiro, viu? Chegou. Vamos, querido. Vamos, Cleomar. Vamos, vamos. Tchau, Luiz Henrique. Tchau. É. Vai passear, seu Cleomar? Mãe, querida, querida. Sabe que eu tô com problemas no meu computador, né? Oh, Cleomar, mas o que aconteceu? Computador novinho. Ah, eu não sei. Não sei o que aconteceu, mas... Hum, acho que eu recebi um e-mail com o vírus, só pode ser. Ah, é só passar um antivírus, aí, aí. Ah, mesmo, é? Claro. E tu sabe fazer isso? Claro que eu sei, é trifácil, né? Olha, Cleomar, o Tinta sabe tudo de computador. Ele já me ensinou um montão de coisas. É, eu resolvo tudo na hora, entendeu? Ah, e quem sabe então nós não vamos até a minha casa, hein? E tu me ajuda, Luiz Henrique. É, pode ser, eu posso te quebrar esse galho, mas tem uma coisa. É. E aí eu posso ver os jogos que tem no teu computador. Ah, claro, claro, eu tenho muitos jogos no meu computador. Tem um montão? É mesmo, posso ver? Oba! Que legal, vamos lá, então. Oh, Tinta, hoje a minha mãe tá de plantão. Vamos fazer um campeonato de botão, hein? Bah, cara, hoje não vai dar. O Cleomar, ele marcou um campeonato de futebol. E nós vamos jogar no computador. E pode ter um montão de time. Vamos junto, eu vou convidar o Tuca. Ah, legal, legal, é aquele mesmo. Eu vou falar com a minha mãe, tá? Eu vou falar com a minha... Tá, tá. O que é? Peraí, cara. Tu não chamava o Cleomar de melancia, hein? Pô, sabe o que que é? Agora ele é meu amigo, entendeu? É? É, e sabe de uma coisa? Eu até deixei ele me chamar de Tinta. É! O Cleomar é muito legal. E sabe que depois do jogo, ele vai pagar uma pizza pra nós? É! É, uma pizza! É, isso mesmo. Eu vou querer portuguesa, calabresa, catupiry... Ah, então vamos falar com o Tuca. Vamos falar com o Tuca. Ah, vamos, vamos falar com o Tuca, sim. Vamos lá. É por...